Nosso decore trouxe aí muitas e muitas dicas pra você de iluminação com muitos profissionais, com o oferecimento de Cia Luz Iluminato Design. No nosso decore, no decorrer deste ano, que a gente trouxe aí muitas e muitas dicas, uma das coisas interessantes que aconteceu em 2020, até foi uma profissional um dia brincando aqui com a gente, falou, Lelinha, o povo descobriu que tem casa. As pessoas começaram a dar valor mais à vida que ela levava, né? A vida que ela tem, a casa, o conforto da casa, o bem-estar da casa, a iluminação que ajuda a trazer esse bem-estar pra vida, né? É como explorar da arquitetura formas de trabalhar a luz. Gente, a luz é uma coisa impressionante que ela faz, né? A luz revela, ela esconde, se você tem, ela trabalha de forma diferente, dependendo da posição que você coloca. E a luz faz muita diferença, né, Daniel? Faz. Sabe qual referência que eu uso? Eu falo muito da luz natural. O que é o dia sem sol? É, é isso mesmo. O que é uma noite sem uma lua? É isso mesmo. Então, isso aí não é mencionado nada mais que fontes naturais de luz. Decora e traz agora pra você janelas casa-cor. Uma maneira diferente de você conhecer e ver ambientes lindos. Nesse ambiente que você traz aí, um espaço gourmet, é isso? É. E a gente acabou indo pra ideia de fazer uma cozinha gourmet, assim, que tivesse esse jeito diferente, né, de chamar a atenção, mas que também fosse bem de verdade, assim. Então, a gente interpretou, assim, o que é que caberia num espaço desse, como tem grandes varandas de apartamento e tal, que é o que as pessoas normalmente estão buscando, né? Que é ficar em contato com a natureza, com a parte de fora da casa. Eduardo, esse ambiente realmente traduz, digamos assim, de certa forma, toda essa loucura que a gente viveu e continua vivendo esse ano. E ainda vivemos, é. Eu procurei pensar algo realmente novo, ou seja, algo que tivesse o mínimo de construção possível. O mínimo de revestimentos, o mínimo de materiais, que fosse quase que imaterial. Então, aí, veio a ideia da luz, né, mas acho que é uma forma ótima de representar o espaço sem uma construção. E hoje, com essa turma MHM, esse trio maravilhoso, que vai mostrar pra vocês um ambiente sensacional. A gente quis projetar como seria feito, trazer o pessoal a ficar mais reunido, né, ter essa conversa olho no olho, né, ter essa proximidade de todo mundo. E foi a ideia que a gente teve, é, colocando essa mesa ao centro e o pessoal poder sentar em volta dela até esse momento. Marcela, conta pra gente como foram escolhidas as cores. As cores partiram do pressuposto do início da concepção do projeto. Então, a gente queria um espaço que passasse exatamente as ideias das raízes, de buscar a ancestralidade de sentar no chão, mas sempre com o olhar pra frente. Maílson, a iluminação, então, é a cereja do bolo? Com certeza, Lelinha. Ela é um complemento fundamental pro projeto, pro desenvolvimento todo do projeto, pra poder ficar um ambiente muito confortável, agradável, que convida realmente a pessoa a ficar, descansar, relaxar. A proposta minha, da Juliana, foi trabalhar com peças claras, igual esse porcelanato branco que a gente colocou no nosso espaço, o gobo-gó também branco, pra contrastar com elementos mais fortes, igual as cores mais expressivas que usamos pra fazer todo esse painel. Essa união que conseguimos levar juntos. Todo mundo de mão dada, não houve percas e superamos. O importante, eu acho, é essa coisa da luta, né? De lutar e ter conseguido. Acho que essa coisa dos parceiros, da equipe, dos colaboradores, dos clientes também, né? Porque é um conjunto de coisas que um não abandone o outro. É isso mesmo, Dali. Eu acho que agora o momento é de a gente estar preparado pra juntos enfrentarmos o próximo ano com superação, com força, com garra, com união. E é essa parceria que a gente tem com clientes, com os arquitetos, com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores. União. A gente vai estar junto pra superar e pra crescer. E aí E aí E aí Obrigado.